Pessoas que vivem com AIDS tomam muito remédio, tratamento não é fácil, mas podem trabalhar, estudar, transar com camisinha, claro como todo mundo, o que atrapalha mesmo é o preconceito. Eu só aprendi tudo isso quando descobri que tinha AIDS. Você não precisa ter AIDS para se informar, entenda a doença e ajude a acabar com o preconceito. Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.